Olá, tudo bem? Essa é sorrida de gente que o mundo precisa. Tô aqui no meu quintalzinho, costumo de chamar de minha Rocinha e vida segue pra melhor. Gente, eu tô aqui fazendo um recado muito bem pra vocês, muito melhor, entendeu? Que só tem coisa boa pra nossa vida. A gente conheceu um professor lindo, maravilhoso, de coração, que só foi dar um bom benefício a gente, um bom ensinamento de uma aula muito boa de diato. O diato é muito bom, entendeu? Ele é um espetáculo de pessoa, é um doutor maravilhoso, um professor que não tem aonde a gente disser que não é bom. A gente tem que pensar que é bom, tudo é bom, tudo é maravilhoso. E o professor Renato, eu agradeço o senhor de coração, de tudo que eu aprendi com o senhor do diato, entendeu? A gente tem agora aí a festa que a gente vai fazer agora, no dia 13 de agosto, entendeu? Através, né? Primeiramente a Deus, segundamente a nossa rainha, né? Conheceu você pra poder dar essa aula linda, maravilhosa a gente, entendeu? A todas as nossas primas, que é o nome da nossa peça é comadre de pitanga! Que maravilha! Vai começar no dia 13 de agosto, o ingresso é 20 reais, olha pra aí, ó. Tem mais coisa melhor que o ingresso de 20 reais, gente, né? Criança é grátis, pode ter certeza, criança a partir de pequitito, pequenininho, é grátis. Mais adulto, evite 20 reais, tô vendendo ingresso pra família, graças a Deus. Todo mundo vendeu seus ingressos pra família. Conto com vocês lá, gente, viu? Ok? Todas as famílias maravilhosas, lindas, entendeu? Leve seus filhos, é muito bom seu filho adolescente. Leve suas crianças pra assistir, é muito bom. É assim, é da terceira idade, entendeu? É uma peça assim da terceira idade, o nome chama comadre de pitanga, entendeu? Agradeço a vocês todos. Muito obrigada, nosso senhor, primeiramente. Obrigada, nossa rainha. Obrigada, doutor Renato. Obrigada, ela, sorrindo, gente, que o mundo precisa. Bye, bye!